Vasco acerta com Anderson Martins. Após longa novela, o Vasco da Gama acertou com o zagueiro Anderson Martins até junho de 2020. Anderson Martins é o novo reforço do Vasco para 2017. Após conseguir a rescisão com o El Jair, do Catar, o zagueiro assinará nesta quinta-feira contrato com o Cruz Maltino até junho de 2020. O defensor está no Catar, onde se reuniu com os dirigentes do El Jair nesta quarta-feira para definir a rescisão de seu contrato. A presença do zagueiro foi fundamental para o acerto, que se arrastava. Anderson chegou a tentar o destrato pela FIFA, mas os árabes pagaram os salários atrasados. Anderson deve chegar ao Brasil até o fim da semana. Até lá, tratará de detalhes burocráticos de sua mudança do Catar, onde atua desde 2011, com uma breve passagem pelo Corinthians em 2014. Esta será a segunda vez que Anderson Martins defenderá o Vasco. Ele chegou em 2011 e formou com o dedinho elogiada dupla de zaga, que contribuiu na conquista da Copa do Brasil e no vice-campeonato brasileiro daquele ano.